É normal, e vocês estão tendo um grande privilégio de ver uma pessoa com uma cabeça muito diferente da média dos psicólogos, muito, a cabeça do Matheus aqui, eu nem conversei com ele sobre isso antes, então vai lá na bucha mesmo que está ao vivo. Ele é centrado no problema, vocês estão percebendo, aquela classificação de Lázaro de Fólkoma antiga, centrado no problema, provavelmente esse sujeito está aqui do nosso lado, Matheus, dá um sorrisinho para a galera, Matheus, Matheus, quando veio a mudança de edital, provavelmente isso não abalou ele tanto quanto abalou tanta gente, então acho que quando veio a primeira grande mudança no edital, o fim do cargo, acho que de 40 horas, não era? A primeira mudança do cargo de 40 horas, foi um chororô, mas foi um chororô que durou semanas. Matheus, como é que tu reagiu às mudanças? Redução de vagas, alteração, como é que se reagiu? Então, inicialmente, igual eu estava falando com o professor Alisson antes da gente começar, o que me fez ir para 20 vagas, para a vaga de 20 horas, foi porque era o número de vagas que eu sentia que eu daria conta de ser competitivo. Então, inicialmente, o meu plano era fazer 40, sabe? Porque com o número que estava inicialmente, eu sentia que eu conseguiria ser competitivo e tinha uma FED que eu conseguiria passar dentro do número de vagas em 40. Com a redução, eu já vi que aquilo não seria tão seguro, né? Então, eu resolvi ir para 20 e inicialmente eu também, assim, fiquei um pouco abalado com a redução, mas não durou nenhuma noite, não. Porque eu pude, eu vi o edital de manhã, eu fiquei processando aquilo ao longo do dia e e a noite, quando eu fui dormir, eu já estava com uma outra mentalidade, que foi justamente essa que eu trouxe para vocês. Em 12 horas, você saiu do abalo para voltar a aceitar o compromisso. Sim, sim. Porque eu percebi isso, assim, tipo, caramba, eu tenho uma série de coisas na minha vida que eu gostaria de fazer agora, que são coisas pessoais, não profissionais. Então, talvez seja a oportunidade de eu conseguir fazê-las e fazer, assim, a luz do dia, curtindo, sabe? E aí, a partir disso, eu não preciso trabalhar só 20 horas, eu posso procurar outras coisas dentro da prefeitura. Eu acredito que seja possível conseguir trabalhar mais horas, dependendo, pegar algum cargo diferente, né? Então, assim, é uma possibilidade, na verdade, apesar da redução da remuneração, é uma redução de horas também, e isso abre um leque de possibilidades, inclusive, para ir atrás de outras remunerações. Então, eu consegui processar isso bem e não desanimar e ver 20 horas como uma meta também, sabe? E hoje em dia, eu já acho que talvez tenha sido bom ficar com 20 horas. Porque, como eu falei, assim, quando eu começo a trabalhar, eu não vou tentar logo de cara procurar outra coisa para fazer durante a manhã e tal. Tem uma série de coisas da minha vida que eu quero, da minha vida pessoal, que eu quero tocar, então vai ser muito bom. Vai ser muito bom poder fazer isso, sabe? Velho, tu tem a cabeça de uma pessoa que já tem 40 anos de experiência, você não tem noção. Eu acho engraçado. Eu olho para a cara de novinho, menino, menino, Matheus, ainda tem umas falinhas na barba aqui, com a cabeça, assim, ele sabe que é vitrine, gente, serviço público é vitrine. Então, você entra, depois você tem uma mobilidade absurda lá dentro. Em qualquer lugar, em qualquer estado do Brasil, isso acontece. Vamos lá, pergunta da Stephanie Meyer. Arrasou, obrigado. Chegou a investir muito em revisão do conteúdo? Sim, sim, bastante. Mas, no último mês de prova, que a prova foi dia 25 de julho, né? No mês de julho, eu não peguei conteúdo nenhum novo para estudar. Eu estudei de meados de janeiro, início de fevereiro até junho. E no mês de julho inteiro, eu fiquei só revisando os PDFs. Como eu falei, estão marcadinhos, enumerados e tal. Então, eu revisei todos eles e fiz questão. As questões acabam que é uma forma de revisão também. É uma coisa que eu tinha visto lá em janeiro, nem lembrava mais. Às vezes, vinha uma questão lá no simulado e eu, ah, é verdade, é isso mesmo. Então, eu acho que a revisão, ela é muito importante. Ela foi muito importante para mim. E eu fazia isso, assim, na reta final, eu investi muito em revisar as anotações que eu tinha, embora elas não fossem físicas, e fazer questões. Então, fez direitinho a proposta didática do curso. Refez, 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 refez até. Vamos lá. Em relação à graduação, você acha que é válido já começar a preparação para quem ainda está no sétimo período? Acho que sim. Acho que sim. Não foi o meu caso, porque, como eu falei, esse concurso, ele tinha, na última vez que ele tinha acontecido, eu não tinha formado nem no ensino médio. Mas eu acho que, por exemplo, se eu estivesse no oitavo, no nono, e estivesse aberto, como era um que eu queria muito, eu teria feito ele. Teria sim. Então, eu acho que super vale a pena. Eu não sei como que funciona essa questão de eu passei, eu não formei ainda, será que eu posso assumir depois? Né? Mas eu provavelmente procuraria saber, mas eu acho que é super válido investir. Complementar aqui um pouco o que o colega Matheus falou. No último ano, você pode fazer, nas privadas e nas públicas, a antecipação da colação de grau. Então, você solicita isso. Você vai fazer separado e tal, mas você vai poder assumir o seu concurso. E esse concurso aqui, em especial, do Prefeitura de Belo Horizonte, que vai continuar chamando aí durante um bom tempo, nós já estamos sabendo de alguns alunos nossos, aqui do Psicologia Nova, que passaram, e que talvez não assumam, dependendo do resultado de outros jogos, outros concursos, tá? Então, a expectativa é que essa fila ande rapidamente, perfeito? Até pela necessidade da Prefeitura. E, enfim, está no último ano, por exemplo, lá no nono período, é possível que você faça antecipação de colação de grau. Perfeito? Minha recomendação é, a partir do sétimo período, estuda as matérias que não são da área da Psicologia. De um modo geral, Português, Direito Constitucional Administrativo, Informática e Rastroquímica Lógico, que ninguém gosta de estudar, todo mundo gosta de Psicologia. Esse concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, ele foi sui generis também nesse sentido. Caiu só português, desculpa, caiu só SUS, legislação do SUS, e Psicologia. Fantástico, para quem conseguiu aproveitar a oportunidade, e tinha uma cabeça boa para trabalhar com isso. Eu vou fazer uma confissão. Eu comecei a estudar português, porque eu fiquei muito... Não é possível que eu não caia. Então, assim, quando eu peguei o edital para fazer, eu simplesmente, automaticamente, fui estudar português, e depois eu ouvi você falando que não ia cair português. Eu falei, não ia cair. Porque, o que que acontece? Lá no edital, estava assim, técnico de nível super... Como é que é? Técnico... Técnico em saúde. Aí tinha lá português, legislação do SUS, e específica. Técnico superior em saúde. Específico de Psicologia e Saúde Pública. Então, eu li a primeira tabelinha, e como era muito parecido, eu simplesmente assumi que era ela. Eu acabei dando uma estudada de português. Não foi à toa, né? Assim, eu aprendi muita coisa legal, mas aí depois que eu vi que não precisava. Muita gente estudou. Eu lembro quando a gente fez o grupo do WhatsApp, a princípio, muita gente falou, não vai entrar português no nosso curso. Ela falava, não, a menos que mudem o edital e coloquem português, nós vamos nos manter aqui. Algumas outras empresas fizeram live, uma bem grande, que era daqui de Brasília, falou que ia cair português na própria live. Estava errado. Tanto é que eles não vão fazer live nenhuma de gente aprovado. Está aqui a gente fazendo. Mas, enfim, houve essa pequena confusão. Lá no início, a gente se manteve firme. Não, cara, é só SUS e psicologia. Não vamos perder tempo com outra coisa, não. Uma grande colega nossa está sempre nos acompanhando em todas as lives. Ela deseja do fundo do coração que você assuma lá, claro, e não se acomode. Ela fala o seguinte, a gente tende a se acomodar e vai aparecendo outras coisas e para retomar os estudos depois é puxado. Aprendi isso num certo curso Saga. É aqui do Psicologia Nova. E eu vou regravá-lo no final do ano. Coloca outras coisas na frente dos sonhos e aí para recomeçar, é verdade. Então, eu acho que o que ela está pedindo para você é... Cara, tudo bem. Vai devagar, mas para recomeçar depois vai ser complicado. Não tira isso do seu horizonte, não. Matheus tem uma maturidade fora do comum. Tem, cara? Eu me arrepio todo. É mais maduro que eu. O dobro da idade dele, ele é mais maduro que eu, gente. Essa visão da situação que é boa. Psicologia é um novo marco na nossa carreira. Grato por acreditarem em seus alunos e darem o melhor. Estamos aqui para isso. Mudou minha vida, eu quero que mude a de vocês também. Matheus e professor Alisson, o que vocês acham que o concurso PBH foi diferente da maioria dos demais? Uou, louco. Boa pergunta. A gente nem combinou. Que legal. E aí, Matheus? Travou. Está voltando. Pronto? Voltei. E aí, Matheus? Gostou dessa pergunta? Sim. Eu acho que é justamente o que a gente estava falando de ser só por ter sido só saúde pública e conhecimentos específicos não ter caído nada de português. Eu acho que foi o grande foi o mais diferente, assim. E foi bom. Pelo menos para mim eu achei que foi bom porque eu gosto muito de saúde pública. Gosto muito de estudar o sul, de conhecer como ele funciona. E psicologia, como eu formei há pouco tempo, claro que assim, teve várias coisas que eu não sabia, que eu aprendi, que eu precisei revisar. Mas, querendo ou não, estava mais fresco do que se eu tivesse saído da faculdade mais tempo. Então, eu acho que para mim, pelo fato de eu ter formado há pouco tempo, foi bom ter sido essas duas coisas. Mas se eu tivesse caído português também, eu acho que eu teria curtido porque eu gosto muito. É. Não tem problema não. A última vez que eu vi um concurso cobrando só duas matérias, sei lá, 2014, 2014, faz muito tempo. Então, eu já vi concurso de psicologia cobrando só psicologia e português. Foi algum TJ, eu acho, nunca mais vai se repetir. Mas, de um modo geral, nós temos várias disciplinas. Essa de Belo Horizonte, esse concurso Belo Horizonte, na minha modesta opinião, o Matheus pode até me corrigir se eu estiver errado, alguns diferenciais. Nós tínhamos uma banca que era temida por muitos. e essa banca, ao longo do curso, nós fomos esquadrinhando. Então, eu consegui uma série de provas que coloquei para vocês. Ninguém mais tinha aquelas provas. Vocês lembram disso. Deu um trabalho danado, gente. Desdobro danado. Nossa, e foi fundamental. Por exemplo, a parte de ética psicológica. Porque código de ética, a gente sabe, você espera, seguiu um profissional formado, sabe. Só que é muito difícil saber como que vai cair na prova. E as provas da RBO, o finalzinho da prova, as cinco últimas questões, sempre é código de ética. Então, isso foi muito bom ter feito as questões antes. E dava, mais ou menos, uma certa previsibilidade. O estilo da banca, distribuição de questões, assunto mais preponderante. Enfim, eu acho que isso foi uma vantagem. Nós tínhamos um mercado com poucas provas, nenhuma prova da RBO disponível. Nós fomos conseguindo algumas, acho que foram quatro ou cinco, acho que foram quatro, ao longo do curso. Fui disponibilizando para os alunos, na medida do possível, fazendo os comentários. Tivemos a revisão. Agora, o ponto principal é, é um concurso raro porque deu a bibliografia. 99% dos concursos de psicologia não dão a bibliografia, minha gente. Quando dá, alinha todo mundo por baixo.